Imagina a tamanha responsabilidade de cantar o seu lado, brother. Mas é bem menor do que o prazer. O que é que há? O que é que tá se fazendo com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos em seu coração? O que é que há? Por que que há tanto tempo você não procura meu ombro? Por que será? Por que será? E esse fogo não queima o que tem pra queimar? E a gente não ama o que tem pra se amar? E o sol tá se pondo e a gente não mata essa angústia do olhar. O que é que há? O que é que tá se passando com a minha cabeça? O que é que há? O que é que tá se fazendo com a minha cabeça? O que é que tá se fazendo com a minha cabeça? Me arranca dessa ansiedade Me acolhe, me acalma Entre os braços macios O que é que há? O que é que há? O que é que há?